No ano de 1971, John Lennon compôs uma bela canção intitulada Imagine, a qual se tornou a marca registrada de sua carreira solo. A letra da música convida seus ouvintes a imaginarem todas as pessoas vivendo em paz, sem fome, sem morte e o mundo vivendo como um só. O cenário descrito por Lennon é inquestionavelmente desejável para todas as pessoas. Porém, sua canção divide opiniões em relação às propostas que ele lançou para se alcançar seu paraíso. Segundo ele, não deveriam existir países, nem posses, nem religião. Eu acredito que o mundo desejado na música Imagine é o mesmo que a Bíblia apresenta. O problema está na solução apresentada por Lennon para alcançá-lo. Não é a extinção da religião que resolverá nossa desunião. É a prática de seus princípios fundamentais que nos unirá. Esta é a cena descrita em Zacarias 8, 22. Veja. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Perceba que o plano original de Deus não era ter uma cidade ou uma religião que excluísse os outros povos, mas que os aproximasse, e hoje estamos bem distante do ideal divino. Religião é símbolo de conflito e igreja é sinônimo de separação. Deus, com seus mais diferentes nomes, se transformou nas mãos dos homens em arma de guerra. Eu imagino um mundo em paz, no qual a religião bíblica verdadeira será colocada em prática por todos, amando-o a Deus e ao próximo. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu sei que não sou o único. Eu espero que um dia você se junte a nós, e o mundo viverá como um só. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Deixe seu comentário. E seja um membro apoiador. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário. Obrigado.